Música Hoje é Valorante de Bairro Nobre contra Valorante de Cabeia Laude vs Nipe, o pau vai comer meus amigos E come back no round da Nipe, impressionante Sabia, a Nipe, encontra o primeiro, que é isso? Sabia! Uma pergunta, por que vale a pena investir em você? Se você quer gravar o Ticket, eu não quero ganhar título O saci, ele tem a mirona, ele acaba com o Yang Ele leva o segundo jogador rapidamente E aí, coloca muita pressão nos últimos sobreviventes Saci, já se livra do Fuzari também, o que faz, saci? Olha o que ele, nossa, ele já aprontou, né? Aí já chegou aspas nas costas, também para sua equipe Forçando aqui a Gênera a jogar A entrada do DGzinho não teve companheiros, companheiros Tem pancada, meu Deus, pancada! Pancada neles, duplamente na testa dos adversários O Sadaq já cerca o Fuzari Olha só a abertura, conseguiu um abate Saci também aparece, sobra somente um agora, somente o Les 2x1, 30 segundos ainda Está com a Spike em mãos Vai ter confronto um, duas vezes Aqui o Les Bem ali Com muita calma Já vai na abertura, Shion está por lá Encontrou eliminado, três eliminações Nas mãos do Les, que puxa para o 1x1, agora contra o Missing Tem tudo, a lágrima roubou O tempo está passando demais Olha ele, o que é isso, Les? Sensacional e impressionível O que faz o Les tira a onda atrás Gastando ali cartucho de tinta Olha aí a tentativa do varado Estava explotado O Aspas leva o primeiro E aí estraga prazeres Meu amigo Impossível Ele vai pra cima, ele quer mais, meu irmão Minha divisa cópica também Bulbinha já lançado Aliás, com muita tranquilidade Que que é isso? Que tranquilidade que está apresentando o garoto Sadak Opa, parado pelo Sadak Nada de reg Situação agora é de 3x2 Olha o Sadak também Que que é isso, Sadak? Meu Deus Olha o homem, o que está causando Vai puxando Agora somente um jogador E o ponto é da loud Pra deixar Tá rolando Vai plantar no gerador Isso Tipo, plantar aí é ciladíssimo Nossa Nossa, espaca Nossa, velho Mas aí, velho Esse avanço é o ponto Olha ele, Les Acaba deitando dois Sobra somente um jogador Que já é eliminado Três kills Nas mãos do Les E o oitavo ponto pra loud O Sadak Impressionasse Foi atropelado Ele já que levou mais um Será que conseguiu garantir um abate Por isso? Eu gosto da pancada Aí botou todo mundo O Rond Que estava A vantagem Fica pra Lipe Saci cravado Vem a paranoia Completamente cego E agora tem que se mover A Lipe Vem pra cima Tenta ganhar sem palavras O Rond O Rond Saci de novo Uma A Faze do Falcão Mas olha ele Que confiou Que não desarmaria direto A Faze Já voamos agora Chegou A Liga A Faze do Falcão Chegou saindo da base Do John Mas olha o que faz O Arras Que arrastado fantástico Levou pro meu jurador Vai encontrar mais um Arras Não quer saber de nada Ninguém Spike agora Um desrecuso Pancada marcado Vai saindo E vai matando Já levou mais um E agora Consegue Deu o Falcão Não é possível E agora vai O Sadaque Ele vai encontrar Muita gente de costas Que é isso Sadaque Já busquei mais um adversário Agora resta aquele Jukawanzinho Que Não é possível Não é possível Não O Zigueiro acabou De falar de sorte Campeão Meu amigo Isso é mais do que sorte Zigue Caraca A equipe da VKS Cloudy sempre trazendo Esses first blood De forma bem prematura Dentro da rodada Então já vai ter confronto Ali num 5 contra 4 Bem antecipado Passa o produto Pancada Já encontrou o jogador Deitou mais um Olha o pancada 4 kills O jogador E sobra somente O Swag Escutando toda a movimentação Adversária Tá chegando o jogador E o pancada Deita todo mundo Faz a fila Traz o Ace E o ponto é da Laude 5 a 1 No placar Aqui na Xbox Nossa pancada Agora jogando muito Jogadores ali pelo céu Tenta gastar ali A flecha de choque Pra segurar Vem a Bang também É o Sadaque Quem leva o Murice 4 contra 4 Passa pulando O Hit Meu Deus O Aspas Consegue virar de costas Leva dois jogadores 3 kills dele E o ponto é da Laude De novo 4 a 0 Gira aspas Não tem o que falar A entrada Saci vai dar volta Já tem jogador infiltrado Ali pelo Marco É o Saci Quem busca mais uma aqui Agora pra cima do Twist 3 contra 3 Tudo igual no Raude Faltando 24 segundos Momento importante Que o Luquizeira Chega pelas costas Consegue levar o pancada Pode ser um posicionamento Importante Ele tenta levar mais um É o Matheusinho Que tava por ali Na verdade Consegue levar o Les E acaba sendo trocado 3 kills do Saci Que sobra sozinho Vai precisar do Clutch E vai precisar do Ace Já levou 4 Vai Saci Será que dá pra ele? 5K do Saci Uma Uuuuh 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 Tenta ganhar tempo E agora Olha a passagem Xande Leva o primeiro É trocado Pancada Duas kills É no X1 É Viper contra Viper Pancada de um lado BNJ do outro PANCADA NELES Mais um Clutch Do PANCADA E só bala na cara 9 a 6 No placar Quem venceu O Big Brother Brasil Em 2021? Nossa Senhora Foi a Fácil Foi a Racisto É aquela lá Nossa Brasileira É aquela Vai chutar Vai Vai Pode chutar Vai Porque é o único nome Que tá na minha cabeça Agora Lute Tchau Tchau